A rádio que toca você. Todo dia, em cada amanhecer, rádio de ouro. Chegou a data mais querida, aguardada durante um ano inteiro, porque nela celebramos o que há de melhor. Natal é a data que se comemora o nascimento de Cristo. Nesse Natal não pode faltar amor, paz e perdão. Nas casas de todos e muito mais que presentes, todos troquem gestos de carinho e bondade. No mundo onde cada vez mais se planta a intolerância, que possamos refletir e ter compaixão para vivermos num mundo melhor. Um Feliz Natal a todos. Uma mensagem da... Rádio Corutubana. Rádio Corutubana AM. Pensou em notícia? Pensou em esporte? Pensou em música? Pensou Rádio Corutubana. Você está sintonizado na rádio. Corutubana AM. A Rádio do Povo. Vinte e quatro horas no ar. Rádio de ouro. Fique ligado. Aqui na Rádio Corutubana. Depois do intervalo comercial, mais músicas pra você. Fique ligado. Cliente Semig já pode pagar a sua fatura de energia via Pix, com muito mais segurança, comodidade e rapidez. Basta fazer a leitura do QR Code da conta de luz ou da segunda via digital com a câmera do celular. No aplicativo Semig Atende, tem até a opção cópia e cola do código Pix. Saiba mais em semig.com.br. Inovação, essa é a fonte da nossa energia. Semig, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Está construindo ou reformando sua casa? O Rei das Tintas tem tudo o que você precisa para a sua obra e é referência em acabamentos. O Rei das Tintas é a única loja do Norte de Minas com três sistemas de pigmentação de tintas dos melhores fornecedores do mercado. Pensou em tinta em Rei das Tintas? Tinta é com o Rei das Tintas. No Rei das Tintas, você tem liberdade de escolha. Rei das Tintas, Avenida Santa Mônica, próxima a Fundajan. Tinta é com o Rei das Tintas. Eita, as tarifas de energia estão sufocando o seu orçamento. Tem muita gente que já percebeu isso e mudou para energia solar, limpa, renovável e barata. E agora, uma grande promoção da Exata Norte Energia e Cicobi Credivag vai permitir a todos instalar um sistema de energia solar em casa, no comércio ou propriedade rural. A Exata instala o melhor sistema e o Cicobi Credivag financia tudo com juros mínimos. Mude sua vida. Corra agora para uma agência do Cicobi Credivag ou na Exata Norte, na Avenida Brasil e saiba mais. Promoção por tempo limitado. Aproveite. Participe da nossa programação. Clique 3821-2000. Esta é a sua rádio. Rádio Goura Tubana AM. Rádio Goura Tubana. A Rádio do Povo. O ouvinte em primeiro lugar. A Rádio Goura Tubana. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto